vamos lá meus amigos, minhas amigas, quero chegar a um milhão, conto com a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e vamos para o vídeo muito bacana, vamos aí, até o final muito legal, vamos lá e 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 eu vamos lá quem tá com que é só e e e e e e e e o negócio que é não vamos ligar para a massa que vai cair gente vamos ligar nós temos que reparar não é para a massa que cai é para a massa que fica olha que leve assim ó na manhã sem pressa e depois é só vir assim ó ó pelo picô hein ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí